Olá pessoas, quem você fala? Sou eu, Michael Kist, e estamos aqui em mais um vídeo para a internet Porque eu sou daqui da internet, né? O que eu faço na internet? Trabalho Trabalho na internet, isso aí, eu instalo o net na casa das pessoas Enfim, galera, bom, nesse vídeo aqui eu quero reagir com vocês a uma coisa, tá ligado? A um vídeo, não é uma coisa, né? A um vídeo que pra mim é um clássico, tá ligado? Um clássico da internet, mas eu fui perguntando pras pessoas e muitas pessoas não lembram Ou não lembram ou não vi esse vídeo Que é um cara que é cristão, tá ligado? E ele começa a entrevistar várias pessoas perguntando de Deus E várias dessas pessoas são ateas Tipo, ele fica perguntando Você gosta de Jesus Cristo? Eu gosto de Jesus Cristo, porque é em Portugal, tá ligado? Aí eles falam assim Gosto de Jesus Cristo? Tu gosta? Aí a gente vai ver esse vídeo aqui junto, porque, cara, é um dos vídeos mais maravilhosos Porque é um repórter cristão entrevistando ateu na rua E muita gente não viu, e é de anos atrás, faz uns 10 anos, tá ligado? Eu não tinha visto, inclusive E a gente vai ver esse vídeo aí agora Bom, abriu o vídeo aqui, vamos dar um play nesse vídeo aqui Nessa maravilha que é O nome do vídeo é Você acredita em Deus? Então você acredita em milagres Nossa, isso é antigo, né? Pai, enfim Vamos lá, vamos ver o vídeo Ele pergunta quando essa galera acredita, né? Pai, eu vou te ser muito sincero, eu não acredito muito em religião Acredito no meu anjo da guarda Que tem um anjo da guarda que está comigo Alguma força Mano, não tem como levar português falando a sério Sempre quando um português começa a falar, eu acho que é um personagem Toda vez que eu vejo um português falando, eu acho que é uma pessoa imitando português Sempre, tá ligado? E é sempre Cristiano Ronaldo pra mim Mas não acredito muito em Deus, não acredito muito em Cristo Não acredito em religião nenhuma Sincero, não, não acredito Por que não? Por que não? Porque há muitas pessoas a passar fome e ele não ajuda Ah, tá, né? Jesus é a tia da merenda, tá ligado? Tem que fazer um buffet, assim, tá ligado? Pra todo mundo comer É isso aí, Jesus serve pra isso, pra fazer comida, né? Porque obviamente é a culpa de Jesus que as pessoas passam fome, né? Pois é Jesus fazendo as pessoas passarem fome Olha só, sabe o que é Jesus? Uma agência de modelo Entendi, entendi É, mas acho que é culpa de Jesus? É culpa? É culpa de Jesus? Sou ateu É nisso É satanista? Só me acredito naquilo que eu vejo Acreditar em Deus tinha que acreditar em Satanás E Satanás não é bom Portanto, eu não acredito nessas manos Isso é uma boa teoria, verdade? Caralho Ó, ó, ó Eu não acredito em Jesus Porque se eu acreditar em Jesus Eu vou ter que acreditar em Satanás E Satanás não é bom Verdade Caralho, genial Mas se você acreditar em Satanás Você também acredita em Deus E Deus é bom Sim, mas se não acreditar em nada Aí é bom É bom por quê? Porque não tem o mal Se você não acredita em nada Não tem o mal Como não tem o mal? É verdade, não tem o bom também, né? É, não tem o bom também Daí tudo é uma merda Vou continuar vendo aqui A resposta é muito interessante Isto está a dizer Não me acredito nem num nem noutro Não? Não, acredito na natureza Natureza? Sim Mas se eu diste que eu tive experiências com Deus Que transformou a minha vida totalmente Acredito, aí cada um tem Tu acreditas naquilo que queres Se eu diste que Jesus ama-te muito Ó, pá, se Ele existir e me ama muito Ó, pá, eu acho que é um bocado esquisito Porque eu gosto é de mulheres Tá ligado Ai, velho Cara, cacou Jesus Jesus Chela muito Ó, não sou eu Olha essa blasféria Foda-se Tá ligado Tu acredita em Jesus? Satanista E Satanista? Por quê? Cara, Satanista Porque Jesus é uma merda Mas por que tu achas isso? Ele é uma merda, meu Mas está triste na vida, às vezes? O que ele falou? Então Jesus é uma merda Ele está comendo um sorvete Eu acredito que ele era um louco Ah, ok Então não acredito nada nisso Mas nunca tive uma experiência espiritual? Não Mas sim, sim Tu acreditas em Satanás, então? Sim? Acredito em Satanás? Cara, não Deixa eu comer meu sorvete aqui Já respondo se eu acredito em Satanás Mas tu vais a reuniões satanistas? Não preciso Não Mas é só para eu entender Por que tu escolheu ser satanista? Porque eu sou, por exemplo, eu acredito em Jesus Melhor assim Mas tu tive alguma experiência com Satanás que te fez sentir melhor? Tenho todos os dias E tu percebes que, imagina se Deus existe, imagina Vamos dizer que imaginar Se ele existia, tu não aches que podia ser muito perigoso porque tu está envolvido? Não, se Deus insistisse, se calhar dava-lhe um potapé no cu Não, mas imagina Entendi o que ele falou Também não entendi De dar um potapé no cu O cara fala meu e é de Portugal, não entendo muito bem isso Deve ter São Paulo em Portugal Tipo, o cara está realmente tentando converter o cara O cara só está comendo um sorvete, mano Mas tu, se eu te disser que Jesus é uma pessoa boa Se Jesus é uma pessoa boa, ele te ama Não gosto dele, meu Nós temos Ingrid aqui, vem aqui Ingrid Ingrid aqui, ela por sempre, ela gosta, ela ama Jesus É verdade, Ingrid? É verdade Eu amo Jesus Tá ligado? O cara tem assim, ó, a Ingrid aqui, ó Tá vendo a Ingrid? Ela ama Jesus Sai a Ingrid aqui, imagina ter uma pessoa dessa no rolê, tá ligado? Tu leva no rolê, ó, essa aqui é minha amiga, é Ingrid Ela ama Jesus Aí ela assim, eu amo Jesus Tu não queres ir conosco a Quinta da Paz? Não Quer não conhecer a Quinta da Paz? Pá, pra quê, meu? Posso orar pra ti? Também não Sim, mas posso orar em nome de Jesus pra ti? Só pra experimentar Mas tu tens medo deste poder? De quê? Jesus? Foda-se Mas a mim próprio também Eu sinto tão bem com o demônio, meu Mas tu dizes que... Pareceu um tiozinho do Nasa, hein? O tiozinho estava andando, velho, ó Mas tu acredita em demônios? O tio ficou lá, foda-se Como símbolos, não? Como dignidades aos seres vivos, percebe-se Não existe mesmo, tu acha? Eu acho que ele existe mesmo Satanás É isso que eu quero... Existe um temível Mas se eu oro pra ti agora Não, não, é só se tu queres, claro Se eu oro pra ti Cara quer orar muito Tu acredita que o poder de Deus podia vir sobre ti? Não Não? Deixe-me fazer então? Posso? Tentar? Só uma pequena oração? Posso? Posso fazer uma pequena oração? A cara dele é melhor, mano Não? Não, não posso Tu anda com estes símbolos aqui São bandas de música, meu Mas eles tudo têm símbolos demónicos e satânicos, é verdade isso? É verdade E vocês no concerto, como é que vocês fazem no concerto, assim, com dedos, não é? É isso, é? É como é que vocês fazem? Obrigado Como é que vocês fazem no concerto? Como é que vocês fazem no concerto? Mas sentes-te feliz com isso? Claro que sinto, meu É como é que eu ia te sentir Ok, também Ingrid, quer dizer alguma coisa? Ninguém fuma? Não, não, nós não fumamos Eu gosto, tu és um bom na paz Eu acho que é muito bom Tu tens este coragem de estar aqui conosco Eu fico muito feliz Eu acho que é muito bom isso, quero agradecer muito É, um prazer mesmo, é? Enfim, o Dario, o que tu achou desse vídeo aí, cara? O que tu achou desse cara aí tentando converter as pessoas na rua? Cara, achei interessante Ainda mais na parte do satanismo ali Que uma vez eu vi, tá ligado? Satanás Não Calma, calma Tem, tá ligado, os 10 mandamentos de Jesus Aí tem os 10 mandamentos de Satanás Só que tem o satanismo e tem o satanismo Eu acho que ele não acredita, tipo assim, no ser maligno, o satanás Mais aquele livro que nem falou, simbólico, tá ligado? Aí eu tava vendo essas 10 mandamentos simbólicos É mais interessante do que os 10 mandamentos do Jesus Cara Eu recomendo a vocês darem uma olhada nesse aí Dão uma olhada, mas não segue Não segue Não segue Não fala pros 10 mandamentos de Satanás Segue os 10 mandamentos normais Porque tem um lá que é assim, ó Não amarás a mulher do próximo É Que lá é bom É pra você mesmo que eu tô falando, irmão Tá ligado? Soltar lábico Calma andando em direto assim, tá ligado? Você sentiu? Eu sei que sentiu Tem um cara ali que trabalha com a minha namorada Aí Consegui? Não sei, cara Eu ia inventar alguma coisa, mas comecei com namorada Já cagou, já Já é mentira A gente sabe disso Eu lembro que eu tinha visto esse vídeo aí Quando eu tinha uns 13, 14 anos no Orkut Caramba É, eu tinha visto esse vídeo aqui Achei um vídeo sensacional E esses dias eu relembrei dele Aí eu quis trazer um pouco pra vocês aí, pra ele Eu queria muito fazer um negócio assim Só que eu não sou cristão Eu não sou evangélico Eu não tenho como chegar nas pessoas falando Você acredita em Deus e ficar debatendo com ela Não sei o que eu finge Mas se eu fingir, vai ser feio Não, mas Pensa comigo Você não precisa fazer literalmente religião Só não pode fazer de polícia Você não vira uma mãe e falei É Fazer de drogas Fazer de aborto Nossa senhora Que chatice Tem que ficar com uma parada não política Não ser política Mas daí não tem graça, mano Porque o bagulho é tipo religião da briga Política da briga As pessoas querem ver briga Se eu fazer Se eu podia falar de GT Você acredita em esse UTS? Seria uma vibe diferente Seria uma parada tipo louca E a galera que acredita em Deus não vai acreditar E você vai incentivar a pessoa a acreditar em esse UTS Eu falava assim Não, eu não acredito em ET, meu ET é uma merda Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E como eu sempre digo No final de todos os vídeos O que eu sempre digo no final de todos os vídeos? Vou ligar pra tua mãe Não, eu digo se inscreve Não, mas no final mesmo Você fala Vou ligar pra tua mãe É verdade, é verdade Bom, enfim Só porque eu errei Eu não vou falar nada Valeu Eu vou ligar pra tua mãe Eu vou ligar pra tua mãe